Oi, minhas flores, tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira, né? Vou gravar mais um vídeo pra vocês, né? De rotina, né? Ó, acabei de lavar a chupetinha da Maria, que já caiu no chão. Da Maria. Como ela está vendo o desenho, olha, que legal o desenho. Minha esposa colocou o computador aqui no sofá. Não tem perigo, tá, gente? Ela não mexe, tá? A Maria já é bem assim, porque eu ensino. Não mexe, pelo amor de Deus. Ó, eu já limpei o banheiro. Ó, aqui eu lavei com um sif, né? Hoje tem um cheiro tão bom. Aí eu passei uns paninhos na parede também. O acento da Maria também eu passei uma paninha, que boa. Aí aqui, gente, o pano fica direto, mas que boa, tá? E fica assim, ó, pra desinfetar, pra não ficar ali, sabe? Aí tá assim que eu vou errar a casa, gente. Mas sabe o que aconteceu? Então, eu fui na minha casa, tinha uma lesma da vassoura. E a outra vassoura, minha esposa usou pra aqui. Ó o que aconteceu. Minha esposa usou pra... Pra fazer o... Coisa de cimento, né? Massa. Porque ontem ele... O portãozinho, gente, ele fez aqui, tá vendo? Ele só tinha enroscado aqui nessa madeira, tá vendo? Aí o portãozinho começou a cair. E tinha que ser grudado, atravessado na parede, né? O parafuso. Aí ele teve que quebrar, ó, a parede não é muito boa. Quebrou aqui, aí ele foi lá e teve que fazer um reboco, né? Porque ia ficar feio. Aí ele usou minha vassoura pra fazer, né? Você sabe como... Ó a minha arteira, ó. Ó o que ele fez aqui. Bagunça de marido, ó. Aí aquela vassoura ali tá suja de cimento. E tinha uma lesma ali, gente. Olha ali. Ui, que nojo. Aí eu lavei a vassoura. Ela tá aqui no sol. Ela tá ali no sol secando. Aí, ó, gente, rotina de dano de casa. De quarta-feira. Aqui eu lavei cortina. E... É, cortina. E, gente, ó como que suja a cortina, tá? Ó, a água. Ó a cor da água. Suja muito a cortina. Nossa, que água suja, horrível. Porque essa cortina, gente, fica ali na... Como fala? Aqui na cozinha. E a água é a pracinha azul, azulada. Meia suja. E direto eu tô lavando essa cortina. E olha que ela não tava com aparência de suja. Ela tava com poeira, tá? Mas é normal, tá? Ó, daí as roupas tá aqui no chão, né? Pra me lavar. Gente, essa chinela que tava guardada ali... Era uma sandália, na verdade. Daí foi tirando os negocinhos atrás. Aí eu tirei e formei um chinelo. Olha que bonitinho. Tô com dois chinelos agora. Tô chique, né? Perdi o vídeo. Então eu arrumei minha cama. Cama da Maria, né? Arrumei tudo certinho já. Esse aqui eu vou botar pra lavar. Eu já até arrumei o fogão aqui, ó. Pra fazer almoço. E tirei a cortina, como vocês podem ver. Pra lavar, gente. Tô tudo atrapalhado, tô manuja. Ó, o dia que tá lá fora lindo. Tão solzinho básico, né? Mas vamos lá. Ó. Esse aqui. Daí ali, gente. Eu lá tô lavando cortina da cozinha. Aí ela não tá com aparência de suja, mas creio que ela tá suja de poeira. E ontem meu esposo, né? Ele tinha feito o portão, como vocês viram. E o portão começou a cair. Cair assim, né? Porque tá pendurado só na madeira. Tá pendurado só aqui, gente. Aí o portão começou, né? Deslocar, né? Perigo cair. Que sempre eu que abro o portão pra ele entrar. Aí ele teve que furar a parede, né? Atravessar. Ó que lindo que ficou. Marido fazendo arte, ó. Aí fez uma baguncinha aqui. Fui usar a vassoura hoje. A vassoura é vassoura suja de cimento. Tudo bem. Aí fui usar a outra. A outra tava com lesmo. Uma lesmo. Precisa um pedaço de carne, gente. Que nojo. Eu tenho nojo de lesmo. Ó, daí eu lavei a vassoura com que boa. Tá ali no sol secando. Mas que ela já secou, porque o sol tá bem quente. Ó, meu esposo fez aqui, ó. Um negócio. Gente, sábado tem um casamento pra mim. Que alegria. Aí, ó. Vou torcer ali agora. E a Maria tá vendo o desenho. Eu ia lavar esse ursinho aqui. Mas não vou lavar não, porque eu já andei lavando ele. Ó, deixa ele ali. Eu já limpei meu banheiro, como vocês podem ver. Agora se falta vai ao chão, ó. Fazer almoço. Fazer as vinhas de frango hoje, gente. Aí o pano tá de molho. Não é que boa? Deixar ele assim. Usei, tipo, joga ali. Né? Porque pra desinfetar. Porque fica no banheiro. Tem várias bactérias, né? Aí eu passei um pano com que boa ali também. Negócio da Maria. Aqui foi tudo pra falar que boa, ó. Aqui foi levado com sifre também que boa. Ó. Tem que trocar o espelho, né, gente? Ai, mas é isso, gente. Falta eu, né? Marri essa casa. Gente, eu quero dar um jeito lá em cima, ó. Esse dia a minha mão derruma, não gostava de falar pra vocês. Mas, não, vive desarrumada, gente. Eu não gosto. Eu quero tirar coisa que não uso, sabe? Joga fora. Ontem eu andei arrumando minha sapateira, ó. Limpei, tirei tudo do pó, tudinho, sabe? Tirei mesmo. E vou mostrar mais uma coisinha pra vocês, gente. Prometo. Que eu já volto e paro de gravar aqui. Ó. Eu arrumei a sapateira da Maria. Porque, gente, de noite eu fui guardar o sapatinho dela. De noite eu não gosto que o caso amanhece bagunçado. Então, eu arrumo a casa de noite, vocês acreditam, né? Eu guardo, coloco tudo no seu lugar. Então, eu fui colocar o sapatinho dela. E tinha uma barata mais bem gigante aqui dentro da gaveta. Aí eu tirei tudo da gaveta e limpei, ó. E tirei o sapatinho pra doar também. E limpei tudo do sapato, né? Que adianta limpar a gaveta, né? E limpei o sapatinho. Ó, aqui também. Deixa eu arrastar esse criado mudo aqui. Ó. Esse aqui também eu andei rumando. É também... Gente, o sapatinho aqui é minha sobrinha, que foi noivinha no meu casamento. Ela entrou com esse sapato. Então, eu tô guardando ele, ó. Eu sei que vai demorar, né? Mas o tempo passa rápido. Mas é isso, gente. Ah, gente. O vocês já sentiram depois da gravidez de vocês, a barriga de vocês mexer. Tipo assim, é... Direto eu sinto, mas... Depois da gravidez eu senti, lógico. Mas agora... Aí um tempo parou. Daí agora eu sinto. Mas... Eles falam que é corpo mãe. Não é. Eu acho que não é isso, não. Eu acho que é o nervo da barriga da gente. Como... Não sei se o olho dos seis, às vezes, fica... Tremendo. O olho, uma parte do corpo. A minha fica a barriga, o olho. Fica bem estranho, sabe? A barriga fica crescendo que tem um bebê. Ela fica mexendo, assim. Dando umas mexidonas, gente. É muito estranho. Mas é isso, já que eu volto, porque eu já falei demais. Meninas, agora eu vou enxergar a cortina. Aqui, ó. Cortina da cozinha, sabe? Eu gosto de enxergar assim, ó. Enxergar. E enxer duas bocas do tanque, sabe? Para enxergar nenhuma e passar na outra, ó. Entendeu? Vai ser bem ligeiro aqui. Gente, eu não gosto de lavar roupa. Você sabe disso. Nossa. Eu quero muito comprar uma máquina de... Que faz tudo. Deus, ninguém me dá pra lavar roupa. Calço já é rapidinho pra lavar. E eu, pelo menos, demoro. Demoro muito mesmo, gente. Lavar uma roupa. Meu Deus, como que demoro? Mas é isso, ó. Eu vou achabando aqui o... Como que é? A cortina. Né? Direto lá pra cortina da cozinha, gente. Porque eu acho que a cozinha é a moldura da nossa casa, né? A pia, né? A cortina também. Porque quando a pessoa chega na casa, ela vai direto olhar o quê? Na cortina, né? Ver se reparar, porque se não tá suja, né? É bem assim. Gente, já coloca agora que eu vou terminar aqui. Bom, meninas. Eu vim aqui responder a pergunta que a maioria de vocês me faz. Me faz, né? Rafa, quando alguém te fala que envia alguma coisa e não envia nada, só quer se aparecer, o que você faz? Gente, assim, eu não ligo, né? Por que fazer o quê? Se a pessoa falou que ia enviar, foi o compromisso dela, a responsabilidade dela. Porque quando alguém fala que vai te dar alguma coisa, você não fica na esperança? Igual eu fico na esperança. Ainda mais, gente, quando tem live. Aí com o povo, não sei o que acontece. Uma coisa... Vamos ver se já dá pra você viver. Gente, eu não sei o que acontece, que aí dispara a gente e fala, ai, me passa o endereço, né? Pra poder enviar, onde, como que faz? Abre uma caixa postal. Gente, se vocês querem ver alguma coisa, realmente quiser, é só vir falar comigo. Mas se for realmente, mandar, tá? Não é ali falar na hora, em momento, ai, eu vou enviar. E, gente, tem pessoas que me falam que ia enviar já faz um ano, ó. A pessoa não falou mais comigo e também não enviou. Isso também, eu não ligo não, porque, né, o que que eu vou fazer? Não posso fazer nada, né? Eu só vou observando esse tipo de jeito. Ele fala que ia enviar as coisas. Eu pedi uma live, umas três pessoas. Falou que ia enviar as coisas pra mim, né? Pediu o endereço, tudo. E eu achei mesmo, gente. Então, vou passar o endereço, eu vou até perguntar pra pessoa agora. Você vai me enviar, pedia. Porque aí, isso vai demorar ainda um mês, né? Quando der um mês, eu me vi o endereço. Porque é muito perigoso eu ficar no endereço. Não é meu endereço, gente, é de outro lugar. Mas, mesmo assim, é perigoso ficar no endereço com pessoas desconhecidas, sabe? Porque, às vezes, não é enviar nada, só quer fazer graça com a gente, né? Só quer ver a alegria da gente ali, né? E momentânea. Porque vai ter muito carinho via Correia, já. Muita feitora, né? Muita feitora. E isso me faz feliz, gente. Porque eu sei que é um jeito de carinho de vocês, de me retribuir, né? E, de alguma forma, um dia, se Deus quiser, se der certo um dia, de eu fazer uma sorteira no canal, Eu quero fazer do mesmo jeito que eu recebi pra vocês. Não sujei, né? Mas, eu já falei bastante feliz. Continuando o nosso blog, que tinha acabado a memória. E eu descarreguei, né? A câmera. Então, gente. Se você aí tem um canal, se a pessoa, né? Chega um ponto, né? Do seu canal, quando o Né tá crescendo. Vocês vão nem falar, ah, me enviar, tal. Mas, envia, se for. Se você não tiver caixa postal. Mas, dá o endereço, quando a pessoa realmente tiver com as coisas na mão pra te enviar. Entendeu? Não vai enviando o endereço pra qualquer um. Porque, gente, nessa internet, o que mais tem pra, né? Pra enganar a gente. É o que mais tem. Mas, é isso, gente. Eu temperei o feijão. Fiz o meu arroz. Vou lavar a minha mão, né? Quando eu levei a Maria no banheiro. Eu vou... Deixa eu tomar o meu presente. Na mão. Vou levar... Eu vou lavar a minha mão, já que eu volto. Gente, como vocês viram, né? Já tô aqui na rua. Preciso do serviço de casa. Lavei roupa, tudo. Tô indo na loja ver vestidinho pra Maria, sabe? Roupinha pra ela. Pra ver... Pra gente ir no casamento sábado, né? Preciso de vestido, de um sapato novo, né? Talvez compre o lacinho ou o rabicó. Sei lá. A Maria tá precisando, tá? Mas é isso, gente. Ó, mas tô com medo. Deixa eu ver, ó. Mas eu vou rapidinho. Porque a loja é bem ali, ó. Ali em cima. Rapidinho. Ela tá aqui no carrinho, ó. Mas é isso, gente. E eu vou encontrar com a minha mãe. Pedir pra minha mãe ir comigo. Porque eu não gosto dela sozinha. Vocês sabem disso. Então a minha mãe vai comigo. Ai, tem um bicho que... Ó, roupa que eu tô. Você só sai, você só tira. Gente, já fui na loja. Tô aqui no centro, não é mesmo? E comprei bastante coisinha pra Maria. Roupinha pra ela e Lego. Ó. Mas já vai, amor. Aí, ó. Sua roupinha dela tá tudo aqui embaixo. Mas é isso, gente. Eu já vou embora. Maria, por que que eu te vou trabalhar? Eu quero um murulito. Quer um murulito? Tu dava um murulito pra você. Ah, ela ganhou. Ela não esqueceu que ela ganhou. Ela comprou uma coisinha dela. Comprei roupa. Eu comprei. Gente, tô indo embora. Tô passando a frente de mercado. Ó. Tô ali. Mas hoje eu não vou passar, não. Deixa eu colocar a câmera aqui. Mas hoje eu não vou passar, não. Tô com medo de chover. Tava conversando com a minha irmã, né? Batendo papo com ela. Tomara que não seja tampando a voz, né? Que é ruim desse. Aí eu troquei o sapato com a minha mãe. Eu dei minha sapatilha pra ela. E fiquei com o sapato dela. Porque o sapato dela tá machucando o pé dela. Daí eu troquei. Maria, machuca isso por ali, hein? Pelo amor de Deus. Gente, ó. Esse é o sapato, ó. Tá machucando o pé dela. Ufa, tô chegando em casa. Gente, esse vlog vai ficar gigante, né? Mas eu vou mostrar as compras. Que eu fiz para a minha bebê. Vocês veem, gente. O vídeo de compra. O que eu faço? Eu mostro aqui. Eu não sei, gente. Se eu gravo um vídeo separado. Eu acho que eu vou gravar um vídeo separado, hein? O que vocês acham? Calor. Eu acho que eu vou gravar um vídeo separado, né? Aí fica legal. Deixar vocês curiosos. Gente, eu vou se desempacar aqui. Senão eu vou chegar lá em casa hoje, não. Meninas, eu vou mostrar nesse vlog mesmo. Os comprinhos do nariz. Ai, que calor, gente. Vocês estão comprando pra ela de roupa. Então eu vou mostrar pra vocês, ó. Comprei esse vestidinho, gente. Coisa mais linda, ó. Ele tem pérolas, ó. Aqui. Ó. Tá vendo? Pra ela. E aqui eu vou dar uma diminuída nas costas. Porque ficou um pouquinho grande. Só um pouquinho, sabe? Aí eu vou dar uma diminuída. É esse vestido que ela vai no casamento sábado, ó. Que lindo, ó. Tá vendo? Ele é chique. Ó. Aí, depois desse. Eu comprei essa calça, ó. Pra Maria. Gente, é muito caro as coisas, ó. R$ 59,90 a calça. Ó. E o vestido foi... Ó. R$ 75,90. É tudo muito caro. Eu achei todo meio barato, né? Porque essa loja costuma ser bem mais cara. Ó, essa calça, ó. Mãe, eu quero ver ela. Essa calça pra ela. Aí, é... Comprei, gente. Ai, que coisa mais linda essa blusinha. Ai, que coisa mais fofa de um gatinho. Foi, te ver quantos reais. R$ 31,90, ó. Tá vendo? O gatinho. Coisa mais linda, gente, ó. Vai ficar chique. Maria tá chique. Ó. Essa... Não, essa é top. Essa blusinha. Olha que coisa mais linda. Essa foi R$ 24,50. Ó. Tá vendo? Tamanho 3. Ó. Que chique. Lindo, né? É minha. E comprei essas calcinhas, né? Grande, né? Porque a maioria dela tá tudo pequenininha. Eu vou ter que ir. Não sei se doar ou jogar. Não sei o que eu faço, né? Não sei se... Se outra pessoa eu queria usar. É só lavar bem lavadinho. Ó, gente. Que bonitinho, né? Com o gatinho. Essa é da Minnie, ó. Cheio da Minnie. Opa. Ó. Calcinha da Minnie. Ó, cofinho. Aí tem essa outra, ó. Tá vendo? Aí, gente. Comprei esse casaquinho. Aproveitei o preço, ó. R$ 39,90 o casaco. Tá vendo? Achei até meio barato. E as calcinhas, cada uma foi R$ 4,50. Porque ela é estampada. Aí esse casaco foi, né? R$ 39,90. Vocês viram. Eu amei, gente. Porque chegou no frio, né? É, aproveitei que tá baratinho. E comprei essa aí na igreja, né? Ó. Ai, gente. E por último, né? Um sapatinho pra ela, ó. Também no casamento. Tá que lindo. Ó, gente. Que lindo. É tamanho 23. 23, né? Marita, que pesou um gigante. 23 ficou certinho, né? Ai. As crianças crescem muito. Ó, aí comprei esse negocinho, ó. Vou pôr no cabelo. Já choveu. Ó. É só pra sair, filha. Aí, gente. O sapatinho foi R$ 49,90. Aí tem essa tiarinha, ó. Tá vendo? Aí foi R$ 3,90, ó. Mas deixa eu ver também. Deixa eu ver. R$ 3,90. Aí esses robicózinhos, ó. Foi R$ 1,50. R$ 3,90. Ó, que bonitinho. A Marita tá precisando muito, gente. Ultimamente, eu ando prendendo bastante o cabelo dela. Tá vendo aqui? Porque os cabelinhos dela, gente, tá grande, né? Daí esse calor fica grudando o pescoço, fica suando. Então, eu tô prendendo aqui pro bem dela, né? Aí, gente. Essas foram as compras, ó. Tá vendo? Essa ficou pra ela. Ó, como vocês viram, né, gente? Três meses atrás, foi as comprinhas pra mim. Que eu comprei. Tem essa parte, vocês lembram? A bolsa. Agora, né? Foi vez da Maria. Aí, quem sabe? A próxima é minha, né? Mas sempre é prioridade pros nossos filhos, né, gente? Porque a Maria cresce demais. Toda criança, né? Cresce muito rápido. Então, é isso. Eu vou encerrar o vlog por aqui. Espero que vocês tenham gostado do meu vlog de hoje. Uh, calor. O vlog quente, né? Mas é isso. Eu vou descansar. A Maria também agora. E sábado vai ter o casamento. Ela vai com aquele vestido. E com a sandalinha. É. Vestido com a sandalinha. Vai ficar chique, né? Um beijo. Daí eu também, gente. Comprei a calça e a brusinha. Como vocês viram? Às vezes. Se acontecer de chover, não sei o que lá. Tiver cruzinho. É. Aí eu posso pôr a calça com a brusinha, né? Que vai ficar chique também. Mas é isso, ó. Um super beijo. Amo vocês. Comenta aqui embaixo. Quero ver só, hein? Tchau.